Muitas novidades que aparecem de repente Mundo moderno Me tirei desse inferno Mundo moderno Mundo moderno Então, a primeira impressão da ideia é que é só um móvel, né, meu? Mas aí é rádio e vitrola Deixa eu mostrar aqui Embaixo é rádio E aqui é a vitrola E funciona? Não, põe o vinil, hein? Vinilzinho Caraca, tá tocando, bicho Bacana, né? Esse pé dela é muito doido, né? A gente só acha essas coisas quando não tá procurando, né, velho? Ela é de 59, meu Não tem cupim, não? Principalmente como as coisas eram feitas com outro cuidado, né, cara? Ah, o som é bacana, pra época, assim Eu nem tinha que enfiar isso, cara, mas eu adorei Ah, velho, sempre achou um lugarzinho bacana pra colocar ele, já Então tu tá A gente tá vendendo por mil reais Mil? Mas se você quiser, a gente pode dar uma reformada nela Aí acrescenta só o valor da reforma, né? E o que dá pra fazer na reforma? Por exemplo, eu não gosto desse tecido aqui, ó Não, dá pra mudar o tecido aí do falante Dá pra mudar o tom da madeira É Philips, cara Ela é Philips Será que é com válvula? Tem como ver Eu sempre tive a ideia louca de pegar um valvulado desses antigão Assim, dar uma mexida em forma de tapa, fazer um som É como se fosse um amplificador valvulado, né? É E aí, você interessou pela... Cara, pelo radinho, hein? Eu não saí de casa pra comprar isso, cara Isso aí ficou na cabeça, né? Ah, vou ler outras paradas aí, hein? Beleza, fica à vontade aí Você tem um cartão, cara? Tem, tem, tem Tem um cartãozinho aí, hein? Falou, brother? Falou Qualquer coisa eu volto aí Beleza Valeu Eu frequento a Augusta desde os meus... Desde que eu nasci, cara A minha mãe passeava na Augusta comigo de carrinho Ah, eu atravessava a Augusta pra eu vir buscar sorvete O meu pai vinha no Bolonha pra comprar o frango no domingo Cara, a Augusta pra mim era sempre... Era o caminho da família Você conhece a minha sócia? E aí Eu consegui falar só com o homem Tudo bom? É, quando eu cheguei em São Paulo, a primeira vez, assim Era um passeio que eu já vinha meio pautado por amigos que já moravam aqui Dizendo, ó Tu tem que conhecer a Augusta nos primeiros dias que tu vai ter uma ideia de São Paulo Não era essa Augusta de hoje Era uma Augusta mais... Mais ligado às meninas, às saunas, aos cabarets e etc Eu dei um toque pro Chico vir dar uma olhada nas nossas roupas de perixó Porque ele gosta muito de ir em umas camisas Hoje ele tá até suave, mas ele tem umas camisas bem extravagantes Eu tenho um compromisso com a moça mais conservadora Aí você garantiu uma... Mas não dá essa tentinha aqui, ó Peguei do meu pai Eu sempre levo uma camisa nova e pego uma dele Ah, você pode fazer uma troca? Porque ele quer usar a coisa moderna, a coisa de hoje E você quer usar as velhas dele Usar a coisa de velhas Já vem com uma história Eu sempre levo O que vocês acham que a gente podia ter de diferente de acessório masculino? Que vocês queriam chegar num brechó e falar Eu queria ter isso, isso e isso pra colar A gente vai precisar de umas bengalas Já tem uma boa em inglês Sensacional Um cavaleiro nos anos... Desde os anos 30, 40, 50 Se o cara não tivesse de gravata, chapéu e de sapato, amigo Não entrava no cinema Entrar de tênis no cinema? Não, não, não Calça jeans, não existia isso A partir dos anos 60, a rua Augusta começou a firmar mais esse tipo de comércio As sorveterias, os cinemas Que ficou pop também por causa dos artistas virem pra São Paulo E Augusta ser um símbolo de uma rua de paquera Do Roberto Carlos, da música brasileira Eu comecei a gostar de roupa de brechó por causa das doações da minha avó Eu ia lá, queria vestir uma coisa, outra Eu ia, ela vestiu o mesmo tamanho que eu Ela era pequena Aí comecei a pegar as roupas dela Comecei a pegar a roupa Agora eu só quero isso E a festa é única Então, o Rô, você pega O mundo todo, todos os homens estão quadriculados Parece que estão... Todos os xadrez agora? Todos os xadrez Parece o São João Eterno Que não acaba mais nunca É uma festa junina aí, amor A nossa saída é brechó É ser um brechó sexual Um brechó sexual Ainda mais se ele pega uma camisa Imagina se ele pega uma camisa que foi do Roberto Carlos Pô, gente que tem medo dos espíritos Das almas Da assombração Porque no brechó você consegue encontrar de tudo, né? Outra coisa, tem que ir com uma cabeça assim Você não vai, você vai ter sorte de achar alguma coisa do seu tamanho Mas tem que ir com uma cabeça de tipo Posso levar pra costureira pra diminuir Ou pra aumentar Sim, sim Ah, minha avó odiava que eu pegava Meu avô morreu Porque eu peguei todas as roupas do meu avô E falei, vou começar a usar E a calça era desse tamanho Então tinha... O defunto era o maior O defunto era o maior Era uma piada, né? E aí, Timbira, o que é que tem? O que é que tem depois do boy? Eu acho que já que você gosta de camisa Eu posso te mostrar umas camisas aí Tem uma ararazinha ali só de... Se eu soubesse da sua visita Tem umas outras que eu tô lavando Passando, trocando botão Não tenho para escurar Ah, não, é Posso vender uma ousada minha Ó, Chico, tem todas essas camisas Aqui tem mais colete pra lá casar O Augusto é um clássico da cidade de São Paulo É cheio de lojas bacanas Como a calça Cheio de bares Eu acho que é a grande praça pública de São Paulo hoje O cara passa na rua Augusta Pra sentir a temperatura da noite, sabe? Eu, particularmente, eu saio de casa Quando eu piso no Augusto, eu falo Hoje vai bombar, hoje não vai bombar Os comerciantes As pessoas que vivem aqui E as pessoas que amam esse lugar Sempre criam um lugar novo por aqui Por isso que ela não acabou Porque ela, com três fases de decadência Ela já podia ter acabado Oi, como é que você está? Tudo bom? Como é que está? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Vamos fazer uma visita de vizinho A gente está precisando de chapéu, bengala Umas camisas extravagantes pra vender pros artistas Chegaram no lugar certo É, mesmo? Não, eu tinha certeza Loja mais tradicional do Augusto, a primeira pioneira Quantos anos vocês estão aqui mesmo? É 57 anos Só isso? Só isso E cadê o mestre? Tá lá atrás Ah, posso dar um oi pra ele? Claro, claro Aquela família do Coá é sensacional Aquele senhorzinho, o Morrista A história dele é linda Ele começou aqui no Brasil Fazendo roupa de alta costura Modelando Então ele faz Ele desenha Ele faz a modelagem Ele constrói tudo Olha, isso é bonito Esse aí a Carroja vai querer comprar De quem era esse? Isso era da Sogra Nossa, que honra Tantos homens como as mulheres Desde os tempos muito antigos Sempre usaram chapéu Os dois iguais Sabe? E agora Continuam usando Só que eles estão resgatando Os formatos de chapéu antigos Os mais tradicionais E os mais Vintage também E Cartola? Tem masculino? Tem, tem, tem Tem Cartola No começo meu pai e meu tio Chegaram para o Brasil Em 51 Meu tio veio primeiro Meu pai veio logo em seguida E eles abriu na sala de 54 O Mojica meu Mojica vai pirar Nisso aqui E o Plaza Eu lembro que nos anos 70 Eu era bem pequenininho Eu tinha uns, sei lá 8, 9 anos O meu pai vinha comprar chapéu Meu pai gostava de andar no estilo Chapéu, suspensório Na época Qual que eram os carros Que andavam aqui? Aqui era o carro mais importado Não, é Dodge É? Mas você tem O bondinho andava aqui Mas você tem um O MP que eu sei, né? Ah, tenho Eu lembro que você Você passeando de conversinha Aqui na Albuça Tá em família Tá com o meu filho O cara pegava o dojão dele Nos anos 70 E vinha tomar um sorvete Com a namorada Ou vinha na cantina Piolim Comer uma lasanha Eu acho que é mais a moçada Que tá vindo pra cá, viu? Eu acho que começou A abrir muitas casas noturnas Então tinha uma coisa Dia e noite É o pessoal que vê a noite A loja Vem durante o dia Como começou a história Dos chapéus? Bom, na realidade É o seguinte Eu tava me sentindo Meio cansado Sempre lá E o médico me tirou Chapa de Diz o tórax Tudo mais Diz Mas como? Você não tem nada Mas como que você trabalha? Diz Eu trabalho assim Lá na minha oficina Abro o telhado E tal Então você toma só Não pode tomar só E aí o dermatologista falou Acho que o senhor Tem que começar a usar chapéu Aí ele começou a se interessar Por esse universo dos chapéus E desde então Ele só vive disso Então a gente vai escolher Alguns pra levar pro caos Então, tá bom? Podemos? Pode Uns três modelos de cada Pelo menos A carroca E aí? A moçada tá aderindo O chapéu já há muito tempo Já vem de anos Então eu só atendo jovem Aqui A gente é antenado em moda Já vou sair daqui Bem elegante hoje Aqui no caos A gente tem procura Pra acessórios masculinos E femininos Na mesma intensidade Sabe? Au! O chapéu Olha, gostei desse, hein, carro? Nossa, que lindo Então vamos separar já Pra levar, carro? Vamos, essas gravatas Eu quero levar Eu também Pessoas de mais idade Nunca deixaram de usar Mas os jovens Redescobriram, né Isso não como uma obrigação Mas como um modismo, né Vamos fazer um apanhado De 15 peças Pra experimentar? Tá bom Acho que 20 peças, então Tá bom Morris, dá desconto Morris, você é bom Fazer desconto Mas o que eu vou fazer? Eu vou falar com o Pásco Ele vai dar mais desconto pra mim Que ele é meu amigo Então esse aqui Que era 280 Vocês deixaram por 230, certo? Aqui tem 6 boinas Cada uma ficou 400 reais Isso Não esquece desse Esse aqui ficou Era 300 300 reais 300 reais 3 de 90 3 de 90 Ele fez por 90 3 de 90? 3 Obrigado 270 Não, mas ainda tem As gravatas Tem tudo Eu calculei Com o seu Morris O pacote deu mais ou menos 4 mil reais Eu acho que se vocês puderem Dar um desconto pra gente De, sei lá 20% É muito? A gente faz lá até junto 20% é muito É que a gente ensaia isso sempre É verdade Não, é Eu acho que pode ser Pode ser Um desconto de 20% Então tá A gente vai vender bastante Então deu 800 reais de desconto Certo? Então tá Com 3 e 200 fechados Obrigado 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 A gente comprou a loja toda Se eu falar Parabéns Eles facilitaram a negociação Acho que eles são muito gentis E como negociam há muitos anos Muito mais do que a gente Sabem também simplificar a negociação Não fica uma coisa enrolada Difícil Tchau 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 E aí, decidiu? Pois é, bicho Dá pra ligar de novo? Ah, demorou Liga aí, liga aí Bota um disco bom aí, velho Pô, a gente vai te dar um disco de brinde então Continua funcionando E aquela reforminha lá Deixa eu forçar Bem, eu ia sair 1,800 Mas aí, tipo, já reforma do jeito que você quer Troca a tela aqui no Na frente Dá um banho de ouro nela, né? De ouro, não sei, né? Se você quiser, dá até pra fazer E aquelas TVs lá, funcionam? Algumas sim E aí, achou alguma coisa bacana? Cara, tem um monte de coisa bacana, velho Agora os preços tem que ficar bacana pra eu levar Não, toma só de passagem aí, meu E dá mais uma olhada aí E é isso, velho Beleza, então aí Falou Até mais Posso ter qualquer coisa? E aí, Jean? Como é que tá? Tudo bom? Ótimo Tá legal? Maravilha O que você trouxe? Trouxe as suas coisas? Eu trouxe Eu trouxe os bonecos Que eu falei pra você Ah, deixa eu dar uma olhada Olha, isso aqui eu tenho igual, hein? A minha É, eu tenho essa série aqui Eu tenho uns dois dessa série Não tenho esse Eu falei assim, ó No Comic Toys, né? Toys de desenhos animados Às vezes algumas peças vintage Mas a maioria mesmo Toy arte O que você tem? Eu já tenho Zumbi também Eu tô me interessando mais Pelos objetos Que brinquedo tá meio Esse mês tá meio de vacaça Devagar, não sei o que aconteceu Já trabalha junto há um tempo, né? Então daí tem algumas coisas que a gente Que eu acredito que ele gosta Ele tem que analisar, né? Pra ver se combina com o momento que a loja tá passando Esse é o relógio da família, né? Ah, tá Daí aqui tá o pêndulo E isso tá funcionando E era de quem esse relógio? Então, é da família Bueno, né? O que que você tá... O que que você pensou? 600 reais pra gente É Fechar já o negócio Porque meu pé é perfeito Só não funciona o... Ah, não funciona alguma coisa? Só o badalo não funciona Mas a hora funciona É então Porque a Carroco tá querendo comprar uns relógios Entendeu? Você quer que eu deixe então? Pra ela vir ver? Eu quero Amanhã ela vem pra cá Ela pode dar uma olhada Mas daí você quer que põe pra funcionar aqui? Daí já deixa ela já vir Mas pode deixar, pode pôr Você monta ele? E o que que você acha do preço de bilha? A gente resolveu que não quer comprar nada no escuro, entendeu? O cara deixa, a gente põe pra funcionar Aí amanhã com o resultado a gente fala se vale a pena ou não Então não tem esse barulhinho É, mas esse barulhinho é importante Então Aí eu já não vou pagar 6,7 Isso é certeza O preço de mercado dele é 1.200 Entre 1.200 e 1.500 reais Então Ele funcionando, em perfeito estado Não, entendi Mas aí eu tenho que levar no relogioeiro Pro cara falar isso pra mim E falar, ó Você vai gastar tanto pra arrumar Pra arrumar Aí o cara vai falar Vai gastar tanto pra arrumar E eu tenho que descontar pra poder revender Perfeito Aí a gente fala o quanto a gente pode te dar Deixei pra ele fazer análise, né Pra ver se vale exatamente aquilo que a gente tá pedindo Que é uma peça original, né Relógio de 100 anos Vale a pena ele fazer análise Vamos colocando aqui os de baixos femininos Com uns frasquinhos de perfume Pra fazer um setzinho bonitinho E aqui em cima a gente põe os Ray-Bus Esse aqui é muito legal Ele não é aqueles de coração toscos Ele é legal Tem um diório de grau lindo, ó No 50 original também Olha que lindo Esse aqui você conhece, eu sempre uso Legal, né Emilia Bellini Fez muito sucesso também Você gosta? Não Não? Muito moderno? Conhece aqui, João Paulo A gente tem que comer Mas esse aqui, ó Esse ele já tava Deixa eu pôr de volta que eu não enxergo direito Então aqui estão os Marc Jacobs E o de coração Aqui os assinados e aqui os Ray-Bus Põe põe um zico aí Põe põe uns zicos aqui Aquele dia que esquenta A mulher fica pelada Tem uns linhos aí Aí depois eu trago mais uns, tá? E aí, Pro, beleza? Beleza Eu? Natinho E o Sonny? Continua aí Tá te esperando aí, meu Dá pra testar com esse aqui? Não, mas você já abriu tantas vezes aqui, meu É quase seu, mano Vê lá Aprende lá Ligar lá É? Posso mexer? Pode lá É só botar mesmo? E aí, agora eu vendo ali Você curte? Você falou que o outro não tá muito legal Cara, ó, velho Vou fazer um propósito aí Você só arruma essa lascadinha aqui pra mim Cola aqui Tá? E troca esse tecido Acha um daquele que eu te falei O que eu posso te dar é um e duzentos, cara Um e duzentos? Mas se me entregar já Com uma frentezinha legal aqui Uma de época e tal Nem pra mim, nem pra você Um trezentos e cinquenta Eu vou poder comprar um tecido bacana De época pra colocar ali Tá botar ali Pra ficar redondo É, pra mim é uma parte do vídeo Brother Vou te deixar pensar um pouquinho aí na minha proposta De um e duzentos Oi, nossa Acho que eu dei sorte Era exatamente isso que eu tava procurando Ai, repara que a gente Essa semana passou a semana inteira Limpando os objetos As coisas Tô reetiquetando tudo Parece uma bagunça Mas aqui é o caos Mas é uma bagunça organizada e limpa Imagina, é exatamente o que eu queria Nem perguntei seu nome Como você chama? Nicole Você é figurinista? Eu sou figurinista O que você veio procurar? Posso te ajudar? Preciso comprar algumas bolsas pra acervo Algumas bolsas de época Eu tenho uma empresa de figurino Trabalho com isso há quinze anos Tenho uma empresa e agência de figurino Que agencia vários produtores também Pô, então tô pegando filé mignon, né? Eu sou a primeira, é isso Dei sorte mesmo Dei sorte Essa é nova, tá? Essa é uma marca Jacobs nova É linda, né? Mas essas outras são antigas E essa daqui eu acho muito legal Porque ela tem uma luz dentro E olha que incrível Ela tá sem bateria Mas assim, de uma luz super forte dentro Não, e ela tem a divisão pra tudo Tem, tem divisão pro batom Pro celular Pra escova de cabelo Nossa, que eu quero pra minha vida Eu tenho muito xodó Por toda a minha coleção de bolsas Eu trouxe algumas peças pra caos Porque eu tô querendo viajar de novo E reciclar um pouco a coleção Acho que vai, acho que faz bem mudar um pouco Ah, eu tenho uma linda Onde é que ela tá? Eu tenho uma, uma Dior marronzinha Ah, achei Essa aqui, ó É uma Dior original Antiga, olha que linda Ela é muito linda Nossa, ela é linda Bom, se deixar eu vou levar todas Essa vermelha é linda Eu nem precisava de vermelha lá, sabia? Eu comprei em Paris Quando eu viajei Eu fui naquela Galerie Lafayette Comprei lá Ela é linda Como é que é o sistema de pagamento E valores de vocês? Então, assim Eu consigo colocar preço em tudo Mas como isso faz parte da minha coleção É uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade Então em vez de ficar te dando preço de bolsa por bolsa Eu vou dar uma olhada e te falo o pacote geral Ótimo Vou te falar Que tem que valer uma próxima viagem a Paris Pra fazer um garimpo, entendeu? Nossa Que eu vou ficar triste E tem que valer muito uma alegria Então, como eu vou ter dificuldade de dar preço de bolsa por bolsa A gente pensa esse pacote aí Que eu vou poder ir pra Paris Fazer um novo garimpo O pacote, né? O pacote Caixão não tem gaveta Quando eu morrer não vão jogar minhas bolsas no caixão E eu vou fazer uma viagem agora E vou trazer umas muito mais lindas, entendeu? Eu vou conhecer pessoas novas Vou respirar outros ares Vou dar uma volta Então me mostra quais você quer Essa prioridade Essa que acende a luz Essa com certeza Essa Dior Com certeza absoluta Ah, e a vermelha também, tá? E essa aqui é sensacional Então, essas eu preciso levar de qualquer jeito Só dela ter batido o olho na Dior E naquela vermelha Eu acho que ela tem um olho clínico Que ela escolheu as peças muito bem Três, quatro, cinco E essa durinha aqui, linda também Maravilhosa, Madre Pé Ai, meu Deus, que sofrimento É difícil você se desapegar das peças Até porque é muito difícil você conseguir igual Praticamente impossível depois São seis bolsas São seis bolsas Ai, meu Deus Pera Tô pensando Pensa com carinho, tá? Três mil, vai Porque daí dá pra eu comprar minha passagem pra... Tá fazendo quinhentos reais cada uma É Tá colocando valor emocional também Não, mínimo, mínimo Porque só essa daqui valeria mil Você sabe Carro, vamos fechar Cem reais a menos cada uma Eu levo seis à vista Cem reais a menos cada uma Hum, aí vai dar dois e quatrocentos Isso Pode ser dois e meio? Pode Pode, tudo bem Ah, tá fechado Eu vou pedir pra empurrar Então tá bom Tchau Fala, Rafinha Colebro, pensou na minha proposta aí Vamos fechar negócio? Não, meu Acho que eu não vou vender, não Não vai vender mais, não? Fechar ele Tá, só fazer uma Graça só Meu, o cara deu uma canseira Até falei pra ele Falei, meu Daqui a pouco eu vou cobrar uma taxa pra você Vim ouvir o disco aqui Vim curtir o som aqui Porque Você vai querer mesmo? Porra Eu vim pra comprar hoje, velho Eu não posso negar que eu fiquei fascinado por ela Eu Ela tem uma coisa no design do pé Aquela coisa do final dos anos 50 ali Que eu acho sensacional Pé palito e tal Não, só que naquele valor de 1.200 não vai dar Né? Tem que ser um 350 pra gente chegar Quanto é que era mesmo sem reforma? Mil reais Mil no estado? Isso De dois e centos Como tá? Não precisa agulha, não precisa brinde, não precisa nada Eu boto ela no carro agora e levo embora Pago em cash Dinheiro? Dinheiro Vale agora, saco Vem pum, bota em cima da mesa e levo 800 porão Beleza Feito? Tá certo então Então tá Fechou? Falou Valeu, cara Não, pode se dizer que eu já quase não queria vender mais pra ele Ia vender pra qualquer outra pessoa que aparecesse Até com uma oferta menor se fosse O Rafa tava meio sem paciência comigo depois Eu acho que eu vim tanto, cara E eu sabia que ele não ia fazer uma negociação muito boa Se eu não gastaria no cansaço, sabe? E aí eu fiquei vindo, 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 vindo Tá aí, levo pra ver se eu queria Ele é duro, cara, mas Mas a vida é mole pra quem Não, a vida é dura pra quem é mole, né, velho? Não, a vida é dura pra quem é mole, né, velho?